E aí Danilo vai chutar pro gol Arrumou, cortou as águas, voltou o Danilo Chegou com o Claudio, ajeitou Passou pro Danilo, vai marcar, chutou É gol Danilo Faz o giro, faz o cruzamento Sobe Nilson, a bola vai sobrar com Gol No Bahia Danilo Já em andamento Ótima jogada do Danilo com o Neto Luiz Alberto deixou pro Danilo, perna esquerda Gol Nossa, preto pro Nonato, dominou por elevação pro Danilo, pode pintar o terceiro Danilo Gol Tá na rede e é do Bahia E aí 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 Aí o Danilo Partindo na velocidade Conseguiu a tabela com o Alex Entrou na área Pintou o primeiro Ele bateu GOOOOOOOL Danilo para o Internacional Logo a um minuto e meio de jogo na troca de passes na tabela E valeu agora a ousadia e a qualidade do Baiano Danilo Teve coragem para partir para cima da defesa E no tabelamento O Inter faz 1 a 0 logo no começo de jogo Tá aí de novo Que bela jogada do Danilo Na categoria, na saída do Diego 1 para o Internacional Danilo 0 para o Atlético Paranaense Já aderei que gol Fazia horas que eu não vi uma jogada, uma pintura como essa A jogada era para ser visto desde o início Desde quando ele pegou a bola e tocou No meio das pernas do jogador do meio campo E saiu tocando e tabelando Tabelas como essa, difícil de ver, não se via Jogada, tem colocado mais atrás o Marabá Preferiu o toque no Gavilã Vinha de calcanhar No rebote, Alex A bola vai na trave, rebote GOOOOOOOL Outra vez Danilo 2 a 0 para o Internacional com o Baiano Danilo Outra jogada de altíssima qualidade na hora de trocar passes E o Danilo esperto apareceu ali para pegar a sobra que veio da trave E a 12 minutos o Inter já vai construindo uma vantagem importantíssima A reveja o lance A bola na trave, o Diego batido Danilo, duas vezes ele 2 a 0 para o Internacional Antes dos 15 minutos do primeiro tempo aqui no Beira Rio É, o Internacional está sabendo tirar proveitos também dessa facilidade que dá o Atlético Paranaense É um time que quer ser ofensivo, mas não consegue jogar ofensivamente Quer dizer, o jogo, o Washington é muito procurado pelo meio E por isso não tem jogado de ataque Revejamento na área, Fernandão de cabeça É de Danilo O baiano herói do Inter na tarde gelada de sábado aqui em Porto Alegre Outra vez aproveitando um posicionamento extremamente correto Danilo E todos os jogadores vão lá para abraçar o camisa 10 colorado 17 minutos e meio Está aí a assistência do Fernandão E o toque do Danilo Preciso Internacional 3 Atlético 0 Agora o motivo inclusive de reunião lá dos jogadores do Atlético no centro de campo Enquanto você revê 3 vezes Danilo 3 a 0 para o Inter Que atuação vai ter no Danilo E que resultado fantástico vai construindo o Inter É, e o Inter joga bem Ele aproveita, como eu disse anteriormente A deficiência Rafael Sobbs passou com vantagem Grande bola do Gavilã Na frente para o Marabal Cruzamento Gol 4 vezes Danilo É um jogador realmente que mostra um poder de conclusão E um posicionamento extremamente correto na tarde deste sábado São 35 minutos e meio deste primeiro tempo E Danilo De novo na posição de centroavante Aparou o cruzamento de Marabá O Inter faz 4 a 0 Faz 4 a 0 4 vezes com o Danilo Sem chances para o Atlético E está com o jogo liquidado praticamente aqui no Beira Rio De novo vale rever Inter 4, 4 vezes Danilo 0 para o Atlético aqui em Porto Alegre É, e o Atlético já estava marcando mal com 3 zagueiros Tirou um zagueiro Agora na verdade ele Se arruma aí com a sua canhota Subiu o Fernandão Sobrou Gol Do Inter O Danilo pegou a sobra ali E mandou rasante nenhuma chance para o goleiro do Palmeiras O Internacional diminui aos 31 do segundo tempo Palmeiras 3 e Inter 1 Zé Maria É, a observação continua mais do que nunca Agora vale Eu achava que o Danilo Deveria ter entrado no intervalo Porque ele é um jogador ágil Coloca-se bem É, é um jogador